O online forma grandes jogadores, mas é no presencial que nascem os grandes campeões. No palco da BRMA no Rio de Janeiro, a segunda semifinal do Elite Six. De um lado, PEN. Do outro, 2KILL. Daqui sai mais um finalista. Diz uma coisa, três meses de cenário aí, de competitivo do Rainbow Six, três meses de PEN, mas a PEN tem tradição. Pesa nessa hora? Cara, pode até pesar, mas a gente tá tão preparado. A gente deu sorte de pegar os mesmos mapas que a gente ganhou deles há duas semanas atrás. Eu sei que isso não influencia em nada, mas a gente tá tão focado que nada vai atrapalhar. Não vai pesar não, vai ficar até leve. Vocês vão enfrentar a PEN nessa semifinal. Por ser a maior organização de esportes do Brasil. Dá um medo ali, um receio, ou na hora que o jogo começa, é tudo igual, é tiro, porrada e bomba? Cara, acho que eles não têm essa favoritiva, não só pelo tamanho da ORG. Se fosse uma ORG sem nome, um cara só com um nome X ia ser diferente. A gente joga de igual para igual a qualquer time. Tá certo. Jogando de igual para igual, então, vocês vão encarar a PEN na semifinal. Jogando de igual para igual, então, vocês vão enfrentar a PEN na semifinal. Aöm, não! Mame, não! Jogando de igual para igual, então, vocês vão enfrentar a PEN! Akle, para melhor para igual? Aplausos, choro! saides apresentadores Jogando de escamas Aplausos Jogando de escamas Aham, consigo Claro que aquilo Com Aintest applaudivamente Tchau, tchau! O jogo começou difícil para vocês, vocês levaram para o overtime e na segunda rodada esculacharam. Que domínio, hein? Foi o que a gente fez, né? A gente treinou para isso e a gente veio para representar. Diz uma coisa, mesmo não ouvindo o público durante o jogo, vocês estão ali com o pônei, está tudo tapado, passa na cabeça o tempo inteiro que tem gente te assistindo, todo mundo torcendo perto ali? O pessoal está ali querendo que a gente ganhe, torcendo, eles fazem parte da equipe, né? A gente joga por eles, mas a gente quando sobe ali tem que manter o foco também. Não olho muito na torcida, nem penso nisso, nem tento. Foco no meu game e tento vencer. Isso aí, focado no game, mas pensando neles, o Revolts vai voltar para a final do Elite Six.